Salve, salve, salve galera, salve noção, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ligado no canal Dutty Digas Quem fala para você é o Dutty Kov Guimarães, que é biomédico e pesquisador Bom, se você está nos encontrando pela primeira vez, seja muito bem-vindo no nosso canal Não esqueça de curtir, compartilhar e deixar exatamente o seu comentário se você ficou com dúvida em algum ponto, beleza? Pode escrever que eu exatamente te respondo, alright? Bom, o nosso tema hoje, galera, é a Fiocruz, ela liberou uma nota no qual foi detectada a variante Ômicron Entretanto, a sub-variante dela, que exatamente foi detectada pela primeira vez na França E essa variante da Ômicron, ela é muito infectante, não importa se você é vacinado ou não vacinado, beleza galera? Neste sentido, está chegando aí o carnaval, tá? Está chegando o carnaval e vai dar alguma coisa que eu não posso falar aqui no canal, tá? E pensando nisso, nós fizemos uma simulação, tá? De alguém que esteja infectado e que está espirrando Esta simulação, ela vale tanto pra você que estiver num carro fechado Tanto pra você que estiver num bar fechado Ou em casa, né? Tudo fechado Nós fizemos esta simulação no banheiro E ela vale pra todos os ambientes, beleza? Bom, nós não vamos fazer exatamente a... Não vamos tocar a nossa vinheta Nós vamos fazer um protesto Que a justiça seja feita, beleza? Beleza? Então, não esqueça Roda! Bom, galera Hoje vamos entender o porquê que muitas das vezes Uma pessoa contaminada acaba por passar por todos da família, beleza? Bom, o texto confere em ter uma janela fechada E a porta também fechada, tá? Vamos entender essa física Vamos lá Ó Primeiro espirro Observe Observe que nada passa É claro que nada vai passar Isso porque os dois... É... A janela e a porta estão fechada, tá? Tudo, uma boa parte, cai ao chão, tá? Isso é muito perigoso Para cães, cachorro que gosta de lamber o chão E depois lamber criança ou então adulto que gosta de brincar Fazer aquelas brincadeiras de beijo com o animal, tá? Bom, agora vamos fazer outro texto Só que com a janela aberta, alright? Vamos lá Ok Janela aberta Mais a porta fechada Valeu, o que que a gente percebe aqui? Que pela janela vem ar, ok? Esse ar impede com que o espirro saia Mas ventila apenas o banheiro, tá? Entretanto, não tem uma ala de saída Apenas só ala de entrada, tá? Vocês vão entendendo as coisas, tá? Beleza? Então, boa parte ainda cai ao chão Aí, ele volta Volta exatamente porque o vento está vindo para cá Tá? O vento está entrando pela janela Ó Então, a maioria das micro gotas ainda ficam no chão Vou dar uma dica para você Aqui no nosso vídeo, tá? No nosso canal Tem exatamente um vídeo que eu vou deixar aqui no card Para você, tá? Onde ensinamos a fazer uma solução A partir de que boa, tá? Essa solução É exatamente importante para você limpar o chão Tá? As superfícies E a concentração dada É exatamente essencial para eliminar Micro-organismos da superfície do chão Beleza? Tá Já vimos então que não vai funcionar Assim corretamente Tá? Agora vamos abrir a porta Ok? Abrimos a porta E vamos fazer o mesmo exemplo Ó Você viu como que é puxado? Ó Tudo é puxado, galera Ó Pela janela Vou fazer de novo, ó A janela Tudo passa pela janela O que que nós podemos concluir com isso? Se você tiver alguém Ou você esteja contaminado em casa Tensou um banheiro Usou o banheiro Após o termo das suas É... Das suas Atividades Abra completamente o banheiro Beleza? Para que possa arejar E assim É... As micro-gotas Poderem sair Do ambiente Se você não fizer isso A próxima pessoa Que for usar o banheiro Ela irá se contaminar Isso porque As micro-gotas Ainda estão no ar Galera Ainda estão no ar Tá? Agora sabe o que que eu vou fazer? Se é pra piorar? Vou tentar fechar a janela Ah, nem adianta Vou fechar a janela Vou deixar a porta aberta Só que não vou espirrar pela janela E claro A janela tá fechada Tudo fica aqui Tudo cai aqui Tudo fica exatamente no banheiro Então a necessidade sim De após o uso do banheiro Manter a janela e a porta aberta Olha Olha Open Olha Beleza galera? Não se esqueça Compartilha Dá o like E se inscreva no canal Caso você Ainda não é inscrito Beleza galera? DUTE DICAS E se inscreva no canal E se inscreva no canal